Olá, estamos no ar com as notícias do governo federal. A presidenta Dilma Rousseff concedeu uma entrevista no Palácio do Planalto no início da tarde. Na conversa com os jornalistas, ela repudiou o pedido de prisão feito por promotores de justiça de São Paulo contra o ex-presidente Lula. Não existe, e acho que isso é quase consenso entre os juristas, não existe base nenhuma para esse pedido. É um ato que ultrapassa ao bom senso, é um ato de injustiça e é um absurdo que um país como o nosso assista calmamente um ato desses contra uma liderança política responsável por grandes transformações do país, respeitado internacionalmente. O governo repudia, em gênero, número e grau, esse ato praticado contra o presidente Lula. chama o país a mais diálogo, a mais calma, a menos turbulência, a menos pessoas tentando se promover em situações que não cabem isso. O governo realiza hoje mais uma mobilização de combate ao mosquito Aedes aegypti nos prédios públicos federais. A mobilização ocorre também nos estados e municípios, e vários ministros acompanham pessoalmente as ações. Em Brasília, o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, fez uma palestra com servidores e colaboradores do Ministério. No Ministério do Trabalho e Previdência Social, Miguel Rosseto também participou da mobilização de combate ao Aedes aegypti. O ministro do Planejamento, Valdir Simão, participou das vistorias no Ministério. Além da faxina, um material informativo foi distribuído para servidores e para colaboradores do prédio. Já o ministro do Desenvolvimento Agrário, Patruza Nanias, falou sobre o impacto que o Aedes aegypti tem causado na sociedade em seminário promovido em Brasília. O ministro Hélder Barbalho, da Secretaria de Portos, pediu que servidores e colaboradores do órgão mantenham a rotina para eliminar os possíveis criadouros do mosquito. A presidenta da Caixa Econômica, Miriam Belchior, deu uma aula sobre o mosquito para crianças que participam do projeto Gente Arteira. O ministro das Comunicações, André Figueiredo, visitou a Agência Central dos Correios de Recife e falou sobre a importância do trabalho que os carteiros vêm fazendo em todo o Brasil. E o ministro da Saúde, Marcelo Castro, fez uma palestra para funcionários da Fiocruz em Brasília e reforçou as medidas que devem ser tomadas para a prevenção e combate ao mosquito. A doutora Margarete Chan, que é a diretora-geral da OMS, disse reiteradas vezes que ela é uma cientista, é uma pesquisadora, mas ela nunca viu um país fazer um esforço tão gigantesco para controlar, para combater o mosquito quanto o Brasil está fazendo. Então nós estamos no caminho certo, o que precisamos é não dar trégua ao mosquito. termos a consciência de que essa é uma ação demorada, continuada, permanente e que não pode ser interrompida. Fazendo essas ações, nós vamos vencer o mosquito e vamos livrar o povo brasileiro dessas doenças tão graves quanto é a zika que causa a microcefalia. O diretor de Vigilância das Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde, Cláudio Maiorovic, orienta a população de como se prevenir contra o Aedes aegypti. Além de todas as medidas que todo mundo deve tomar para eliminar possíveis criadouros de mosquitos ao redor de casa, dentro de casa, manter o ambiente limpo, sem recipientes, onde possa acumular água e os mosquitos possam proliferar, que sejam adotadas medidas para procurar manter os mosquitos fora de casa, como deixando as portas e janelas fechadas ou com telas que protejam da entrada de mosquito e a proteção individual da gestante, com o uso de roupas que cubram a maior parte do corpo, com mangas longas, calças compridas, meias, sapatos e nas regiões que ficam descobertas, o uso de repelentes, repelentes que possam ajudar a manter o mosquito longe. A entrevista completa com Cláudio Maiorovic, você acompanha às seis da tarde na reprise do programa Brasil em Pauta. Esta manhã, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada apresentou aqui em Brasília o resultado de um estudo sobre a situação e as necessidades da mulher trabalhadora brasileira. O ministro do Trabalho e Previdência Social, Miguel Rosseto, participou do evento e falou que é preciso dar continuidade às conquistas de igualdade entre homens e mulheres na área trabalhista. Dar continuidade a esta luta no mundo do trabalho, no acolhimento que o Estado deve dar, nas suas estruturas de previdência e das nossas leis orgânicas de assistência social, é o nosso trabalho. dar continuidade, portanto, a este objetivo permanente de construirmos e disputar uma sociedade de iguais, que é capaz de valorizar as diferenças e de que é capaz de encontrar beleza nas diferenças, mas que é capaz de recusar as desigualdades de gênero, de raça no nosso país. Este é o nosso desafio, este é o nosso trabalho. E é no mundo do trabalho e no mercado de trabalho que essas diferenças ou são mudadas ou se consolidam. É nesse mundo do trabalho que a repartição da renda entre o capital e o trabalho, entre a repartição da renda entre homens e mulheres, entre a repartição da renda entre brancos e negros aparece. E também é nesse mercado de trabalho onde os jovens sofrem também brutais processos de discriminação e exclusão. Portanto, atuar e olhar o mundo do trabalho como um mundo onde nós temos que buscar a condição de igualdade é o nosso trabalho e é isto que organiza o plano de trabalho que foi apresentado. Nós voltamos a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, na TV do Governo Federal.